Olá, está começando mais um Plano de Jogo. Vamos aos destaques de hoje. Mais de 50 mil pessoas acompanharam a cerimônia de abertura da Paralimpíada no Rio de Janeiro. Pesquisa do Grupo de Estudos Olímpicos da PUC avalia como foram os Jogos do Rio 2016 e projeta as próximas edições. Grêmio leva quatro gols do Coritiba e vê diferença para o líder do brasileiro aumentar para 10 pontos. Mais de 50 mil pessoas acompanharam a cerimônia de abertura da Paralimpíada no Rio de Janeiro. Uma festa com atrações musicais, homenagens a esportistas e muita empolgação dos atletas. A cerimônia teve como slogan Todos Têm Coração e emocionou os milhares de espectadores que estavam no estádio Dom Maracanã. A festa durou mais de quatro horas. O atleta paralímpico americano Aaron Wills Futterangen desceu uma rampa gigante e realizou um salto radical até pousar no gramado. Cada uma das delegações dos 176 países entrou com uma peça de quebra-cabeças no centro do gramado, com imagens dos cerca de 4.300 atletas que vão disputar os Jogos. A queda acidental de Márcia Malsar foi o momento mais tocante da festa. Com a bengala em uma mão e a tocha em outra, Márcia se desequilibrou e caiu, mas conseguiu se levantar e foi aplaudida por todo o estádio. O acendimento da pira paralímpica coube ao nadador Clodoaldo Silva. Dono de 13 medalhas, ele encarou a chuva e fez um enorme esforço para subir a rampa que deu acesso à pira em uma cadeira de rodas. Estavam abertos os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. É, foi realmente linda e emocionante a abertura. E você acompanha aqui na TVE tudo o que acontece nos Jogos Paralímpicos. Um dos destaques de hoje é o confronto Brasil e Estados Unidos pelo torneio masculino de basquete em cadeiras de roda. O jogo inicia às 13h15 da tarde. E o ex-grimista Wanderson Chaves é um dos atletas gaúchos que está no Rio. A convocação veio na última hora. Este foi o último treino do ex-grimista Wanderson Chaves em Porto Alegre antes de ir para o Rio de Janeiro competir na Paralimpíada. A convocação aconteceu há poucos dias depois de um remanejo das vagas da equipe russa, banida por questões de doping. Foi uma grande surpresa para o atleta. Ele não contava mais com essa possibilidade. A esperar eu não esperava porque eu já tinha participado da qualificação para ir para os Jogos e eu fiquei em segundo. Infelizmente ia só o primeiro. Já estava desacreditado de ir, agora chegou essa tão esperada, recém que está caindo a ficha. A ex-grima entrou na vida do porto-alegrense, nascido e criado no bairro Bom Jesus há cinco anos, através da Associação de Servidores da Área de Segurança Portadores de Deficiência. A entidade é parceira do Grêmio Náutico União, que convidou Wanderson para fazer parte do time em 2015. No clube, ele treina em média cinco horas por dia. O Wanderson já está há bastante tempo com a gente e sempre ele demonstrou muita determinação. Isso eu acho que é a grande qualidade dele, disciplina, determinação, não arrega, está sempre lá treinando, sempre aqui, tu sabe, ele vem de longe, pega ônibus, dois ônibus, vem treinado, está todo dia aqui. Eu acho que essa classificação para a Olimpíada foi um grande prêmio merecido que ele teve. Aos 22 anos, Wanderson vai realizar o sonho de participar de uma Paralimpíada e quer fazer o melhor para conquistar uma medalha na prova de Florete Masculino Categoria B. Continuo treinando forte agora, os professores sempre dizem, a gente já está em cima, não tem ação nova para inventar, não tem mais coisa nova para inventar. Estamos aqui na torcida por Wanderson Chaves. E uma pesquisa avalia como foram os Jogos do Rio 2016 e projeta as próximas edições. O trabalho foi feito pelo grupo de pesquisa em estudos olímpicos da PUC. Segundo o professor responsável pelo estudo, 60% eram brasileiros. O resultado preliminar revelou as principais preocupações do público em relação às Olimpíadas. É importante a gente destacar alguns elementos como a preocupação para os próximos 20 anos da realização dos Jogos nos elementos corrupção, doping, terrorismo e nacionalismo exagerado. Esses são alguns elementos que chamam a atenção da comunidade em geral, especialmente aqueles espectadores que puderam assistir os Jogos Olímpicos agora em 2016. Mas e por que é tão importante tabular esses dados e apresentar para o Comitê Olímpico? É porque existe sempre uma preocupação com a continuidade dos Jogos. Esse é um evento que já tem mais de um século de história, agora na Era Moderna, mas a tradição olímpica vem de 13 séculos, se a gente considerar também a Antiguidade Grega. Já em relação aos Jogos Paralímpicos, a expectativa é boa. A baixa divulgação das Paralimpíadas na mídia sempre foi um problema, o que só deve melhorar com o tempo. Isso culturalmente tem sido pouco divulgado se a gente comparar com os Jogos Olímpicos. O Brasil tem um grande número de atletas paralímpicos que vão estar participando agora dos Jogos, grandes chances de medalhas nesse evento. E realmente a gente tem crescido um pouco, mas falta ainda bastante divulgação, falta ainda, a gente peca muito pela questão de não ter muito patrocinadores para essas pessoas, para esses atletas, para essas modalidades. É, mas aqui na TVE não vai faltar divulgação da Paralimpíada. O assunto agora é futebol. Grêmio leva quatro gols do Curitiba em menos de 20 minutos e vê diferença para o líder Palmeiras aumentar para 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Um desastre para o Grêmio e uma perfeição para o Curitiba. Assim foi o primeiro tempo na partida de ontem à noite no estádio Couto Pereira. O placar foi aberto aos 22 minutos. Juan bateu a falta, a zaga não subiu e o Alisson Maia concluiu de cabeça. O segundo saiu logo depois, com o Leandro recebendo nas costas da zaga e chutando para o gol. Quatro minutos depois, em jogada parecida, Rafael Veiga apareceu livre e bateu na saída de Groi e fez o terceiro. A goleada foi completada aos 38. Neto Berola bateu rasteiro no canto esquerdo. O Grêmio segue estacionado nos 36 pontos, 10 atrás do líder Palmeiras. No próximo domingo, o Tricolor recebe o time paulista na Arena. E hoje à noite é a vez do Inter buscar sua primeira vitória após 14 jogos. O Colorado recebe o Santos a partir das 9 da noite, no estádio Beira Rio. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Em busca de um corpo ideal, homens e mulheres vêm cometendo exageros e colocando em risco a saúde. Uma pesquisa nacional do Programa de Pós-Graduação em Medicina da PUC, com 27 mil participantes, constatou essa preocupante realidade. E quem nos fala mais sobre esse tema é a enfermeira Sabrina Chapuís, que realizou esse estudo. Tudo bem, Sabrina? Como é que vai? Boa tarde. Boa tarde. Prazer em te receber aqui. Começo te perguntando como é que foi realizada essa pesquisa, onde ela foi feita e qual o perfil dos que foram questionados. Sim, foi uma pesquisa então a nível nacional. A gente utilizou dados do banco do site temperamento.com.br, que é um site que já está sendo desenvolvido há mais de quatro anos para pesquisas científicas do professor Diogo Lara. É uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação da Medicina da PUC. E o perfil das pessoas que foram entrevistadas então foram homens e mulheres entre 18 e 55 anos, uma média de idade em torno de 28 anos, maioria com ensino médio completo, né? E pessoas que não tinham diagnóstico prévio de transtornos de depressão, ansiedade ou até mesmo de transtornos alimentares. Ou seja, entre aspas, pessoas normais. E quais os principais excessos que as pessoas estão cometendo e que te chamou a atenção para essa pesquisa? Sim, as mulheres principalmente fazem jejum prolongado. Os homens praticam mais atividade física de forma intensa e exaustiva para tentar buscar um corpo ideal. O objetivo é emagrecer, mesmo pessoas que não estejam acima do peso. Sim, um dado bem alarmante foram mulheres de MC normal, ou seja, que não precisam perder peso, por exemplo, que fazem muitos comportamentos para perder peso. Quase 20% referiu que faz algum comportamento para perder peso. E que faixa etária essas mulheres fazem, essas, digamos assim, loucuras para perder peso? Sim, foi constatado em todas as faixas etárias, desde os 18 até os 55, mas mais as adultas jovens, em torno dos 28, 29 anos. E qual é a justificativa dessas mulheres e homens também para realizar esses excessos? Sim, a gente questionou nessa pesquisa a questão da autopercepção. Se era importante para aquela pessoa se sentir magra, para ela ser feliz, para ela se sentir bem. E quanto mais a pessoa dizia que sim, era importante estar magra para se sentir bem, mais comportamentos ela fazia. Então, a gente acredita que isso seja justificativa para tantas pessoas de MC normal estarem desenvolvendo comportamentos errôneos para tentar perder peso. Tu falou agora em jejum, mas eu li também na pesquisa que tem algumas mulheres e homens tomam laxantes, diuréticos. Inibidores do apetite, medicamentos controlados e até a mesma questão do vômito, provocar vômito para tentar perder peso. Principalmente as pessoas de menos escolaridade são as que mais fazem vômito para perder peso. E quais os riscos para a saúde, essa combinação imperfeita de medicamentos e alguns procedimentos e algumas intervenções do próprio corpo para emagrecer? Risco principal de desenvolver, então, transtornos alimentares, né? Tanto alterações psicológicas, fisiológicas também no corpo, dá para sentir as alterações. O vômito, por exemplo, pode, desde problemas da saúde até questões estéticas também, alterar o esmalte do dente, porque ao provocar o vômito volta o suco gástrico, né? Que é ácido, não deveria voltar. Então, pode também lesionar o esôfago, né? São realmente muitas as consequências. O exercício físico prolongado e exaustivo pode lesionar o músculo, provocar até mesmo alterações cardíacas, né? O coração, o músculo, então também alterações aí da pressão arterial. A questão de ingerir diuréticos e laxantes, alterações gastrointestinais bem importantes, diarreias, distúrbios hidroeletrolíticos. O fato de a pessoa chegar a esse ponto, né? De usar medicamentos que não são recomendados, atividades excessivas. Essa visão distorcida que ela tem de si mesma, também pode ser considerada um transtorno psicoemocional? Onde é que está o lado, o aspecto psicológico e emocional dessa pessoa na hora que ela se vê de uma maneira tão distorcida? Como eu disse, a pesquisa levava em conta se a pessoa já tinha algum diagnóstico prévio de depressão ou ansiedade ou algum diagnóstico de transtorno de personalidade, a maioria não tinha. E mesmo respondendo as perguntas no site, ela respondia um feedback, ela recebia um feedback em relação a isso. A gente viu que a maioria não tinha transtorno depressivo, enfim, algum transtorno psicológico, mas que o que a gente constata? Que a pressão está tão grande da pessoa se manter num peso considerado ideal, que seria ser muito magro, que as pessoas estão recorrendo a qualquer alternativa para conseguir alcançar esse objetivo. Pois é, Sabrina, é muito bom conversar contigo, a gente está no finalzinho do programa, assim, rapidamente, qual a recomendação que tu daria, né? Qual é a forma ideal de cuidar do peso, ou melhor, cuidar do corpo, né? E manter o peso caso essa pessoa queira, assim, fazer. Claro, claro, isso é importante que a gente saiba que alimentação saudável, né? Para todas as pessoas, ingerir bastante líquido, evitar, então, usar medicamentos para perder peso, porque a gente sabe que não vai se usar medicamento para o resto da vida, então, se a pessoa não mudar a sua cabeça, ela vai engordar de novo. Também fazer atividade física, né? Regularmente, de preferência sobre orientação de profissionais adequados. Ok, então. Eu conversei com a Sabrina Chapuz, que realizou um estudo, né? A respeito de algumas atitudes aí que as pessoas têm feito de forma exagerada para manter o corpo ideal. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Clarissa. E a gente encerra, mas com uma última informação. O Ricardo Costa conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Paralímpicos. Foi no salto em distância para cegos, com a marca de 6 metros e 52 centímetros. Parabéns, então, para o nosso atleta. Nós ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.